Fala galera do YouTube, beleza? Bom, hoje vamos trazer um review aí, mais um teste aí pra vocês, né? Já o pessoal curtiu nossa série de testes lá no canal. A gente vai trazer hoje uma placa meio que de entrada aí da AMD, né? Ela não chega a ser o modelo mais simples da AMD da série 200, né? R9 200, R7 200, mas é um modelinho bem básico ali, bem custo-benefício, na faixa dos 500, 600 reais. E a gente vai descobrir se essa paca consegue rodar todos os jogos, né? Esse modelo aqui em específico é o da XFX, uma R7 260X da XFX. 2GB de memória, não vamos testar direto com o de 1GB. Vem com um sisteminha de refrigeração, que como vocês podem ver ali na bancada, é um sistema Ghost 2.0, né? Com uma fanzinha de 90mm ali bem no meio da placa de vídeo ali, um sistema de dissipação legal, tem umas headpipes ali, né? Acredito que essa placa não deve esquentar muito, né? Até por causa da potência dela, não é uma placa que deve esquentar tanto. Com um sistema de refrigeração daquele ali, consegue manter uma temperatura bem baixa, né? Esse modelo em específico vem com 1000 MHz na GPU dela ali, né? O modelo Core Edition, acho que aqui na caixa não tem mais nada de especificações aí pra falar. Os testes vão ser aqueles padrões que a gente sempre tá testando ali pra vocês. Vai ser em 1080p, por causa da placa de 2GB, né? Vamos testar só em Full HD mesmo. E com 12 jogos ali pra vocês terem uma ideia, né? E esses testes ali vão servir como base pra gente fazer comparação com as novas placas, né? Da R9300, R7300 que tá vindo aí. Essa semana provavelmente já chega e eu vou poder comparar com essas placas aqui, né? Então é bom a gente já ter um teste ali pra poder ter de base ali. Então vamos dar uma repassadinha aqui na bancada, só pra que eu não fique dúvida de novo, né? O pessoal e a metodologia que a gente tá usando pra gravar, né? Nossa bancada aqui é composta por um i7-4790K, né? Trabalhando a 4.7, um overclockzinho básico que a gente usa em todas as bancadas. Geral, a gente não altera essa configuração, é sempre a mesma. Placa-mãe da nossa parceira Gigabyte, né? Uma Z97X SLI, né? Placa-mãe completa aí, vê se for a nossa configuração tranquilamente. Não vamos ter nenhum problema quanto a isso, né? Tem até um designerzinho bem diferenciado, um audiozinho melhorado ali, né? Memórias que estamos utilizando é 8GB da nossa parceira HyperX, aí, né? São dois pentes de 4 daquela Pichal Team, né? Memória exclusiva aí da Pichal, trabalhando a 1866MHz. O HD que estamos utilizando na máquina é um HD padrão, né? Wester Digital, de 1TB. Não vamos ter problema com isso também. E a fonte que a gente tá usando pra configuração é uma fonte de sobra da nossa parceira VGA. É uma fonte de 1000W G2, que é Gold, né? Certificação 8 Plus Gold, Full Modular. É uma fonte bem tranquila, vai suportar a nossa configuração. Se a gente precisar fazer um SLI, Crossfire, ela vai suportar tranquilamente. Então a gente deixou essa fonte ali como padrão, né? Para os nossos testes. A bancada, a nossa bancada padrão ali, fornecida pelo nosso parceiro Gigabyte. Os testes vão ser feitos em Full HD, como eu já tinha mencionado. A parte do monitoramento ali, que vocês vão poder acompanhar na tela, vai ser feita com o MS Afterburner, junto com o Riva Turner, né? Para vocês poderem olhar o uso da GPU, a temperatura que ela tá, o clock que ela tá exatamente naquele momento ali, né? A questão do uso da CPU, do uso da memória, vocês vão poder acompanhar ali na tela. O software para a gente obter a mínima média máxima de FPS, a gente vai utilizar o Fraps, né? Ele vai puxar esses dados ali pra gente, pra gente poder lançar ali no vídeo ali pra vocês. Todos os testes são rodados 3 vezes no Windows 7 Ultimate 64 bits, vale lembrar. Sempre com os últimos drives, eu vou deixar o drive ali embaixo, a versão dele bem certinho ali pra vocês, junto com a configuração da máquina que vai estar na descrição também pra vocês poderem acompanhar, né? Todos os testes são rodados 3 vezes, a gente joga uma das gameplays só no vídeo ali pra vocês poderem acompanhar mais ou menos o uso. A gente optou por deixar o vídeo um pouquinho curto ali, deixar 20 segundos, 30 segundos de cada gameplay ali, só pra vocês terem uma ideia e a gente não prolongar demais o vídeo, né? Fica uma coisa mais didática, mais rápida ali pro pessoal. A captura do vídeo tá sendo feita com a nossa placa de captura externa, né? Da Vermídia, é uma placa de captura que joga todos os dados ali direto com cartão de memória. Então a gente só tá conectando no computador um cabo HDMI ali, ela pega os dados que tá sendo passados da placa de vídeo pro monitor e joga pra esse cartão de memória. Então a captura é totalmente limpa. Ou seja, a gente não vai perder nem um pouco de desempenho, nem da GPU, nem da CPU, nem da memória com algum software de captura. Então o desempenho que vocês estão vendo ali é o real. Claro, nessa configuração aqui, talvez em algumas outras configurações ali, pode ser que altere um pouco o desempenho, né? Por causa de um processador, bota às vezes um processador AMD, bota um i5, um i3, pode ser que dê essas diferenças. A gente vai trazer alguns testes mais pra frente aí pra vocês, comparando vários processadores na mesma placa de vídeo ali, pra vocês terem uma ideia de como é que é essa diferença de FPS, né? Muitas vezes acaba sendo grande, mas na maioria dos casos ali, no geral, usando os processadores ali, é bem pequeno, a não ser que tenha um gargalo, né? No mais é isso, acho que não ficou dúvida do pessoal, né? Então vamos para os testes agora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amanhã eu acho que eu já consigo trazer os testes com a R9300 para vocês. Então a gente vai poder trazer a R9300, provavelmente vai ser com a R7 370 e a R9 380 por primeiro. E depois a gente vai trazer com a 390 e a 390X aí para vocês. Até sair as Fury X, a Fury Nano, ali a gente traz com elas também ali para vocês. Então, até a próxima!